Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou te ensinar a fazer essa torta de sardinha aqui sensacional. A massa fica super fofinha e esse recheio incrível, muito simples de fazer, não leva no fogo. Essa torta é pra quando a gente quer comer uma coisa deliciosa, mas não quer ficar muito tempo na cozinha. Ela é muito fácil, você mistura, já leva pra assar e depois é só saborear. Se você gostou da ideia, já deixa aqui pra mim o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações pra você não perder mais nenhuma receitinha que eu postar aqui no canal. E bora pro vídeo! Vamos lá pessoal, a gente vai começar pelo recheio que é muito simples e nem vai no fogo. No recipiente eu vou começar colocando uma latinha de milho, uma latinha de ervilha, uma cebola média, vou adicionar o alho, a minha azeitona, um tomate grande, Aí aqui pessoal, eu gosto de tirar a semente pra diminuir um pouco da acidez e pra não ficar soltando muito líquido na nossa massa. Já vou adicionar aqui as minhas sardinhas, tenho aqui três latinhas, tá pessoal? E a quantidade ela é a gosto, se você quiser usar mais ou menos fica a seu critério. Essa sardinha que eu tô usando é a sardinha em óleo, tá bom? Aí eu vou adicionar salsinha e cebolinha a gosto. Aí eu vou utilizar páprica defumada, pimenta do reino a gosto, e o sal que também é a gosto. Agora é só a gente misturar delicadamente que o nosso recheio já vai estar pronto. Prontinho! Agora a gente vai reservar o nosso recheio pra gente fazer a nossa massa que é super simples no liquidificador. A gente vai começar colocando três ovos, o óleo, o óleo, o leite, o nosso parmesão ralado. O parmesão ele é opcional, mas ele dá um sabor incrível na nossa massa. Vamos colocar também uma colher de café de sal. Lembrando que o sal ele é a gosto, se você quiser pode colocar mais ou menos. Agora a gente vai bater muito bem por um minutinho pra gente homogenizar esses ingredientes molhados. Aí enquanto o nosso liquidificador bate, a gente vai adicionar a nossa farinha de trigo. Misturou a farinha, você já vai adicionar uma colher de sopa de fermento e pode desligar o liquidificador que a massa já tá pronta. Viu como é fácil? Agora a gente vai passar a metade dessa massa pra uma forma de 20 por 30. Essa minha forma tá untada com desmoldante caseiro, mas você pode untar com manteiga e farinha. Agora é só a gente vir ajeitando o nosso recheio aqui maravilhoso e cobrir com o restante da massa que sobrou. Olha como que a nossa torta ficou super recheada. Agora é só vir com o restante da massa e levar pra assar no forno pré-aquecido a 180 graus aproximadamente 40, 50 minutos. Ou até a sua torta ficar douradinha por cima. E agora é só vir com o restante da massa. Prontinho, agora é só a gente experimentar essa maravilha porque tá com uma cara linda. Música Música Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Maravilhosa. A torta tá super fofinha. Esse recheio tá sensacional. Vou até pegar mais um pedaço aqui pra mostrar pra vocês. Maravilhosa. Sensacional essa torta de sardinha. A massa tá super fofinha, mas ela tá úmida ao mesmo tempo. E esse recheio maravilhoso. Sugiro muito que você faça aí na sua casa, porque vai ser sucesso. Essa receita sempre faz o maior sucesso aqui em casa. E eu tenho certeza que vai fazer sucesso aí na sua casa também. Muito obrigada por assistir esse vídeo. E se você gostou, deixa aqui pra mim o seu like. Se inscreve no canal e compartilha esse vídeo. Beijos e até a próxima receita.